A CIDADE NO BRASIL 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 Certo de Lía, Maurício. Maluco. E a festa de Epifânia, na verdade, em Roma, é tudo o que a gente conhece. E a cara que o luta na igreja, em seu graça, e a grande período de dia, em 2022, que a gente não mora em Jesus, nem o anba em Jesus, não mora em Jesus, e a gente não mora em Jesus, e a cara que a gente não mora em Jesus. 1. 2. 6. 8. 10. 11. 12. 11. 12. 13. 15. Boa Tevema Herodes manifesta, boa tecida na erótica se acontece ela, e ele tem o mesmo tempo presente. Herodes lakurila com o poder. Herodes e a inveja, e a preocupação, tamborona o Messias e o Danavêma com o Móris, a nessa Messias não é a tomar o culpa de a minha fata, a nessa Messias não é a tomar a dar a minha posição, a nessa Messias não é a tomar o contigo, a raiz Israel, e não é assim de que a minha atua lá com a posição, lá com a naran, lá com oi. Realidade, não é? E estamos em um mundo moderno, luta no contexto do Timor, tal barak, e experimenta ela. É uma barak, tal, lá com a posição, é uma barak, tal, lá com a fama, é uma barak, tal, lá com a naran, é uma barak, tal, lá com a sireneia, que ter que nada. E Herodes e aquela situação, não é? Psicologicamente, Herodes e aquela matemática, o Jesus, não é? Moes. O Jesus, não é? Moes e a perlê. Então, nós temos tática política, ainda, subsoberta, ainda, a agenda escondida, ainda, 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 a estratégia, ainda, 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 que eles, ainda, 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 cozinha, toda, está. estamos preocupados com a presença de Jesus, mas nós devemos ter. Nosso momento é uma realidade e uma realidade que nós temos de vida cristã, e uma competição, uma competição positiva, mas nós vemos que uma competição negativa. Nós temos de um mundo que nos causa de uma desigualdade, uma desigualdade, uma desigualdade, uma desigualdade de vida, e uma desigualdade de vida. E nós temos de um mundo que nos causa de uma desigualdade. E temor e temor se ter o seu mentalidade de destruir a União, o seu mentalidade de ojo mal. O seu lado é ojo mal no quilo, o tudo, o senjata, o arma. Mas é ojo mal no meio da sua estratégia política. É o compromisso, é a conspiração negativa. É uma nova posição. É o que continua a fazer, é o que é o que é o que é. É o que 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 é. É o que é que está fazendo de 2022, é que destruiu a sua estratégia política acima. É um erro que é o que é o que é Jesus, é que você vai ter o amor que é, você vai ter o amor para que você possa experimentar. É o que você tem que dominar. É o que você tem que dizer, é o amor de um pensamento. É o que você tem que conhecer, os exemplos do dia que você recebe, é que você vê o amor de Deus. É que você vê o amor de Deus, Há um presente para Jesus. Encontro com Deus, celebração natal, celebração epifânia. Mores sempre duvidam o encontro. Encontro é uma sede. Encontro é uma ideia da nação Ita, ideologia da nação Ita. Mas o coração é puro, o coração é puro. Mas o coração é puro, o coração é puro. O movimento é puro, o coração é puro. É um ato de encontro. A celebração natal é a celebração de encontro. A gente suporta muito. A gente pode puro com a espiritualidade e cultura de encontro. A gente não promove a vida. A gente tem que falar sobre as músicas. O coração é puro. O coração é puro com Jesus. A gente pode poder fazer-se a palavra. A gente pode falar sobre as músicas como a catedreia. A gente pode falar sobre a história. E a celebração natal no fim de 2021. E a gente tem uma têncha de festa. A gente pode se a gente lhe agradecerá a Deus. A gente pode falar sobre o coração de11. A gente pode falar sobre os músicos, que o Espírito Fonte, em 2022, não se tornou a creda católica de Timor. Não se tornou a ser um rai de Timor, mas não se tornou a vida. A terra, o rai, não morreu. O rai não morreu. O rai não morreu. O rai não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. O orgulho é a identidade. Não se tornou a ser um rai de Timor. Ikerina. Agora, o povo não morreu. O povo é académicamente e intelectualmente educado e formado. Mas o povo não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. O povo é um rai de Jesus. O povo não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. O povo não morreu. a transformação que está fazendo em 2022, você teve um ano determinativo, um ano de transformação, um ano de encontro. A gente tem que ler a palavra na palavra, a abertura de uma palavra. A gente tem que ter inteligência, capacidade intelectual, a criatividade. A gente tem que ter inteligência, capacidade, a criatividade, produção intelectual. A gente tem que ter inteligência e출es. A gente tem que ter inteligência. A gente tem que ter inteligência. A gente tem que ter inteligência adulta, para queدة pessoas morrem de significaucka ou atingir oีgu. Subação de vida. A gente tem que ter inteligência e comunicação. Mas nós temos uma graça que nós temos em teres que a cultura de encontro e cultura de viver que ele nos envolve para nós o Natal e que ele nos envolve a festa da Epifânia de nós. Nós temos que ver a vida em 2022 que o espírito da Epifânia nos envolveu em Roma e ele continua a fazer a vida mal e que não esteja mal porque ele nos envolveu a vida mal. Hau desejo baih mihutu, dali de tan, boas festas do Santo Natal e bom ano de 2022. Felicidade baih ta hutu, boa navegação.